Na batalha contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika vírus, não dá pra ficar parado. A gente tá acompanhando hoje aqui em Santo André, uma cidade da região da Grande São Paulo, uma ação pra acompanhar os principais focos de proliferação do mosquito. Aqui nessa residência, ó, dá pra ver que o que não falta são plantas pra dar as boas-vindas aos visitantes, mas o problema é que, além de embelezar, elas também podem ser uma armadilha e atrair exatamente esses mosquitos. A gente tá aqui com a Jane e com a Cristiane, que são agentes de controle de zoonose aqui de Santo André, que colocam tudo nessa prancheta aqui, o que elas veem na visita. Cristiane, você poderia falar pra gente quais são os principais problemas aí nesse combate, né, o que é mais difícil? Então, o principal problema é no caso das plantas, né, todo mundo gosta muito de planta, todo mundo sabe também que planta é necessário, que a gente precisa muito das plantas, porém, gente, por favor, evitam os pratinhos embaixo das plantas, que é onde pode causar, né, os criadouros. Não precisa jogar as plantas fora, desde que você não use o pratinho embaixo das plantas, pra evitar criadouros. Bom, ficou aí a dica da Cristiane, então, pra quem tem planta em casa. E o seu Nelson e a dona Maria José são os proprietários aqui da residência, inclusive, no ano passado, a filha deles teve uma suspeita de dengue, né, então, quais são os principais cuidados que vocês buscam ter? Ah, como já vocês viram, né, aqui não tem nenhum pratinho, só achou um, né, e a gente sempre traz as plantas assim pra não acontecer esse problema, né. Entendi. Só o vaso, a terra e mais nada. E, seu Nelson, se o mosquito da dengue bater na porta vai deixar entrar? Não vai entrar, não vai entrar, não. Devido. Dengue nem pensar, então. Ó, vai morrer, pô. Obrigado pela entrevista de vocês, então, aqui de Santo André, Leonardo Meira.